Eu estou agora no Museu Abílio Barreto, aqui em Belo Horizonte, onde tem um restaurante português, que se chama Caravela, do chefe Cristóvão Larussa, e vamos descobrir o que um português está fazendo nesse ponto tão importante para Belo Horizonte. Vamos lá! Cristóvão, muito obrigada por me receber aqui no Caravela. Vou fazer um brinde. Um brinde, Constance. É um prazer se vê-la aqui no Caravela. Muito interessante, porque eu sou chilena, uma forasteira, e você é um português. Forasteiro também. Os dois apaixonados por Belo Horizonte. Como que você veio parar aqui? Me conta. Constance, eu vim para o Brasil há 17 anos, para Salvador. Então, resumindo, fiquei em Salvador há 6 anos, depois de uma viagem fui a Pirinópolis, Encantei-me por uma mineira em Pirinópolis, a Luz, a minha mulher. Temos que agradecer a Luz, então. A Luz, BH. E mudei para Pirinópolis, depois de Pirinópolis fui para Belo Horizonte. E cá estou há 10 anos em Belo Horizonte. 10 anos em Belo Horizonte. Exatamente. Aqui a gente está no Museu Abílio Barreto, que é um ponto super tradicional em Belo Horizonte, que digamos que é onde surgiu a cidade. E como que você teve essa ideia de trazer o seu restaurante Caravela para cá? Então, foi uma grande coincidência ou não, não é? Eu estava à procura de um ponto para abrir o restaurante em Belo Horizonte. E por acaso, numa festa portuguesa, um dos diretores da Câmara de Portuguesa viu que o espaço estava disponível e disse, olha, Cris, você ainda está à procura de espaço? Eu estou. Então, vim aqui, fiquei encantado. O Museu Abílio Barreto tem o acervo da história de Belo Horizonte. Então, é um museu que tem uma importância tremenda para o Belo Horizontino. Sim. A única casa remanescente da época, da origem de Belo Horizonte, é a casa aqui do Museu Abílio Barreto. Então, sim, foi muito legal poder trazer o Caravela, um restaurante português, para o berço da cidade. Verdade. E quando você cria seus pratos, você pega um pouco da inspiração? Você se inspira um pouco com as memórias que te rondam aqui, com o que tem de Belo Horizonte aqui nesse lugar? Sem dúvida. Belo Horizonte e Minas Gerais, não é? É muito difícil a gente aqui em Belo Horizonte dizer onde é que termina a culinária portuguesa e onde é que começa a culinária minera, porque as duas... O Belo Horizonte gosta muito de culinária. Gosta muito e elas se fundem muito, não é? Então, assim, eu busco inspiração toda hora aqui em Belo Horizonte e nos nossos fornecedores, né? A gente trabalha muito com fornecedores do Cinturão Verde, BH, não é? Então, assim, é super importante. É, e eu vi o seu cardápio que ele é bem variado. Às vezes a gente pensa em culinária portuguesa, pensa no bacalhau e na batata. Exatamente. Mas eu vi o seu cardápio que tem muitas coisas diferentes, inclusive a gente já tem umas coisinhas aqui. Eu queria que você me explicasse o que a gente tem aqui. Exatamente. Então, Portugal tem esse estigma de que a gente só come batatas e bacalhau. E a ideia com o caravel é mostrar que a gastronomia portuguesa vai bem além. Então, nós temos uma bochecha de porco, defumada, com uma salada de cogumelos e tomates confit. Tá. Cogumelos salteados com bacon, umas favas de coentrada, são favas baby, pequenas, que são temperadas... Tudo no azeite, né? Tudo no azeite. A base da gastronomia portuguesa é o azeite. Eu estou salivando aqui. Até frituras é no azeite. No azeite, sim. Então, as favas de coentrada, as favas com coentro e nós temos aqui uma tiborna de bacalhau. A tiborna é um preparo típico do algarve, que seria como se fosse o crostini do algarve. Então, vamos lá que eu quero provar as coisas. Bom proveito. Cris, me explica. O que a gente tem aqui? Então, Constanza, esse é um dos meus pratos de bacalhau favoritos. Bacalhau com broa. A broa é um pão de milho típico do norte de Portugal, da região do Minho. É um pão usado no dia a dia dos pastores. É um pão com bastante milho. E ele chama broa de milho também. Então, tem essa parecência com a broa mineira, só que ela não é com açúcar. Não é um pão doce. Então, a gente faz essa farofinha, essa crosta no bacalhau com a broa. E ela acompanha legumes e umas batatinhas a mão. E o seu que também está maravilhoso. O meu são os mimos de porco amontado. Montado é a floresta típica do Alentejo, dos Sobreiros e das Bolotas. E é onde tem muito porco. Então, a gente faz as bochechas de porco. Tá lindo o seu também. Obrigado. Vamos provar. Cris, quero te agradecer. Eu estou gratamente surpresa com o seu restaurante, com a sua casa, que eu não conhecia. Mas, com certeza, um dos lugares de Belo Horizonte que mais me impressionou. Tanto pelo local onde ela está localizada, que eu acho que tem tudo a ver com BH. Quanto por essa comida maravilhosa. Então, obrigada por me receber aqui hoje. Prazer enorme recebê-la e volta sempre. A casa é sua. Não, voltarei com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.